Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga E estamos de volta aqui em Red Dead Redemption, olha que bonito aqui estamos nós Com o nosso chapéu horroroso e agora a gente tem uma distintiva né Nós somos deputy, eu não sei como é o nome dessa porra em português Mas é o cara que não é xerife, mas ele pode ser xerife Então a gente é meio que uma autoridade agora aqui E sim, obrigado, muito obrigado Red Dead, valeu Mas o que eu vou fazer agora é uma missão aqui do açougueiro Porque eu preciso fazer, eu queria, eu tava caçando aqui fora de gravar E eu queria trazer umas caças pra ele, não dá, porque você tem que fazer a missão Então vamos fazer logo a missão dele pra tirar isso do saco Ih rapaz Briga-lhe marido e mulher Putaça Ué, essa é a mina que a gente salvou né Que é isso Ih minha barba cresceu Verdade Eu não tenho medo de morrer Bom Você precisa de alguma coisa, Sr. Pearson? Talvez eu e a miss Zad irá tomar um pouco de passeio Sim, claro Aqui está minha lista E você pode postar essa letra para mim? Enquanto você está lá? Claro Vamos, princesa Meu Deus, todo mundo é... Né? Tem um Meu Deus, ninguém consegue ser feliz aqui nesse jogo Acho que o único é o Dutch, né? O Dutch é o mais feliz, né? Eu acho Eu acho que todos precisamos fazer a nossa partida, princesa Onde está a letra? Você está lendo a sua mail agora? Oh, robbing e killings é ok, mas outras razões em que nós tiramos a letra É... crime federal, né? Aqui Abrir carta é crime federal, né? É uma carta que não é direcionada a você Eu não tenho ouvido de você em algum momento Então eu prego ao Senhor de cima Que a sua saúde não se deteriorou mais Blá, blá, blá É bordo O que? Espera um segundo, escuta aqui Desde que a última a conversa, eu viajamos altamente Fazendo uma pequena nome para mim E antes de pedir, eu ainda estou ainda ainda para tomar uma espécie Mas eu posso te assurar que não é por desigas de corredores Ahahahah Você tem alguma coisa que quer dizer uma mulher que não é pagada? Ahahahah Amém. Nós estávamos escondendo algo aliado. E o que é isso? Revolver para Tacitus Kilgore. Ah, isso... Isso é uma ideia do ducho. Todos os homens estão colocando o mesmo alias. O que é que nós colocamos em algum lugar novo, Strauss, ele vai para a cidade. Dizem-se a começar a expectativa dos homens de Tacitus Kilgore, ou qualquer coisa que eles mudaram para. Aqui, dê-me essa bagagem. Nós estamos trabalhando. Os caras são foda, velho. É... Vida em família é isso, né, cara? Tem que tirar sarro da tua família, porque senão... Não dá certo. Não dá para ser só bonzinho, né, mano? Vamos lá, chegamos. Agora a gente vai comprar no mercadinho. Vamos lá. Ih, ele estacionou sozinho aqui, né? A carruagem. Sim. Vai, desce. Ok. Aqui estamos. Então, o que é o plano? Eu coloco o restaurante... O que é isso? Você está louco? Eu pensei que nós estávamos os homens. Os homens. Não os idiomas. Vocês são foda-se que roubam outras pessoas. Essas pessoas estão apenas tentando ir embora. Ok. Então, você vai entrar lá e você vai comprar comida para comer. Sem armas. Você está certeza? Essa vez... Vai ter tempo de matar muito rápido. O que você está fazendo? Eu quero ir ver a mensagem. Nada emocionante. O que você está fazendo? Nada emocionante. O que você quer dizer? Nada emocionante. O que você quer dizer? Olha. É mais do que tudo bem. Para um privado. É pomada para a hemorróida. Certeza. Certeza que o cara está recebendo uma pomada para a hemorróida. Vamos lá. Vamos ver as cartas. Legal que ele entra com uma carabina nas costas. Não. Não, não. Não é isso. Tá. Enviar correspondência. Beleza. Pronto. Ok. Sem problemas. Obrigado. Até amanhã. Hoje em dia não é por treino. Hoje em dia é por avião. Por carro, do correio. Tem um bêbado caído no chão ali. Vamos dar uma olhada. Como você está fazendo? Não. Na verdade, nos Estados Unidos. Não sei se será que é por treino ainda. E aí? Ficou divertido, senhor? Fique cuidado aí, parceiro. Você parece um pouco... Não sei. Ela está com o chapéu igual o meu agora. Ai, ai. Eita, ela está gritando, mano. Eita. É ela aqui? Vamos, Fred. Vamos lá. Eita. Vamos, Fred. Vamos lá, senhora. Vamos lá. Vamos lá. Eu não me pedi por ajuda. Como você vai se levar? Ok. Vamos lá, senhora. Vamos lá. Vamos lá, senhora. Eu gosto de ser... Não, senhora. Eu sei. Não. Mano, fecha aquilo ali, mano. Vai cair todas as compras. E aí, algumas... Novas roupas, eu vejo. Não comece. Eu posso usar o que eu tenho de vestido. É verdade, ela está de vestido, né? Meu marido e eu compartilhamos todo o trabalho. Eu não era uma pequena mulher com uma flor na sua roupa, fazendo pés de pés de todo dia. É, eu não confio com isso. Você já se tornou agora. Não será muito tempo antes de beber cigarros e tocar a harmonica. Eu vou te saber. Eu gostava de tocar a harmonica antes. Bem... Minha casa e tudo que eu vim, se derrubou na terra. Eu sei. Eu estou realmente desculpado sobre o que você... Você sabe. Talvez eu mantenha o meu olho para outra. Eu não quero nenhuma desculpa. Só... Traga-me igual e sei... Ninguém está levando nada de mim de novo. Não é isso. Só não matem no campo, por favor. É isso a missão? É ir até o mercado? Está vindo uns caras ali atrás, hein? Quem são esses caras aí? Ei, rapaz. O que... O que vocês estão atingindo? O que vocês estão atingindo? O que vocês estão atingindo? Você está no país do Lemoyne Raider. Você tem que pagar uma taxa para passar por aqui. Não, eu não acho que isso. Você não acha que isso? Como é que você desculpe agora? Desculpe? Isso é o que eu disse. Ei! Como é isso? Não! Não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não! O que é isso? Eles vão nos matar! Eita! 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 Caraca! Eita! Queria ver alguma ação, senhora! Agora você tem que ir! Por que você parou a carroça, mulher? Por que você parou a carroça, mulher? Por que ela parou a carroça, mulher? Você está bem lá, Sadie? Claro! Você acha que eu não posso atingir essas fãs? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não há muitos ainda estão atingindo agora! Que tamanho! Vamos, vamos, vamos! Matou? Olha o cara fugindo lá! Que mina maluca, mano! Mulher no volante, perigo constante! Eita! Eita! Várias vezes! Mas... Talvez não! Então quem eles disseram que eles eram? LeMoyne Brayderes? Sim... Eu passei em eles antes! O meu local garoto não parece ter crescido sem jogar soldados! De qualquer forma... Ou você pode ir assustar o Pearsen sobre essa letra! Como você pode! Eu não ia sonhar disso! Ah, você poderia! Eu viajou muito, fazendo nenhum nome para mim! Eu espero que não tenha dê-lo para postar! De qualquer momento de novo, é para certeza! Eu só quero falar nesse jornal de vós! A mente de todos! Não há chance! Vamos lá! Estacionar! Está estacionando sozinho de novo! Estacionando sozinho de novo! Sim! Nós... A senhora Adler fez bem! Estacionando! Sim! Estacionando! Obrigado, Sr. Morgan! Não se esqueça! Eu vou andar com você novamente, senhora Adler, se você pudesse andar com mim! Talvez! Se você provou que você pode lidar com você! Bem... Eles dizem que eu perguntei a finesse... Mas... Eu não perguntei a fumação! Nós temos isso, Arthur! Você já me fez um grande favor hoje! Ok! Missa High-and-might! E... Muitas mãos! Oh! Está aí! Fizemos uma missão! Bem rapidinha! Bem de boa, né? Nada mais para fazer! Então... É isso aí! Vamos fazer outra, né? Que foi muito rápido! Ipi! Alguém está falando comigo? Não? Então, beleza! Ah... Vamos fazer outra! Ah! Tem uma aqui perto já! Vamos nessa mesmo! Cadê? Cadê? Ué! Sentada no chão! Você é a mulher do Dutch, né? É... Loven! É... 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 Uma mina entrando na... Travou, ó... Vamo embora, então. Assaltar uma carruagem de salário! Salário, ele vai roubar o salário das pessoas Caramba, ei caramba Botei a bandana já Vamos lá então Não precisa atirar né, pelo que eles falaram Vamos sacar a espigarda Você sabe, rapaz, eu falei, rapaz, rapaz Agora, não tenta qualquer coisa estúpida E nós não vamos fazer nada Você sabe, garotos, eu não quero ser tirado Mas isso é um erro Eu trabalho por Cornwall, Kerosene e Tar Senhor Leviticus, Cornwall Oh, ótimo Então, você sabe Quem não? Eu entendo que ele é rico para compartilhar a renda E não perderá muito Oh, ele vai perderá Ok, por que você veja por trás? Arthur, me ajuda aqui Calma, calma Calma, calma Vai, vasculha o baú aí Achei que a gente ia pegar a carroça Dinheiro Dinheiro Tem um negócio de dinheiro Mil, tá bom né Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Meu caramba Meu caramba Ah, que massa Vamos lá Vamos lá Vamo Vamos, vamo Vamos, vamo Vamo Vamos, vamo Ai, caramba Ai, caramba Onde está acontecendo, pai? A maior guardada da história da história da vida Como eu não sei? Vamos, vamo Correndo Vamos, vamo, vamo Correndo Eita Ei Não Meu Deus Sobe no cavalo Vai Não Por que eu falhei Ah Não Caraca, só que eu caí do cavalo Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo Vamos de novo Vamos, jogo Isso, beleza Vamos embora, vamos embora, vamos embora Só correr Meu, que merda Primeira vez que eu caí de cavalo Ah, não, não foi a primeira Já caí outras vezes Mas Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos ali Ih, caralho Vamos lá, vamos embora Não, não, não De novo, não Não Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vamos, vamos Ai, meu Deus do céu Não dá pra olhar pra trás Se eu olho pra trás eu me fudo, tá ligado Vamos embora Vamos ali Vamo embora, vamo embora Isso aí Ó, tá puxando o cavalo Vamo embora Agora sim, não caímos Quase que deu merda Vamo embora Vamo embora Não, nós temos que encontrar um lugar pra ficar soltado Nós não podemos risco de levar os meninos de Cornwall Verdade Escapamos já, tá de boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu vejo você mais tarde Ok, vamos sair da sala Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Tinha que ser, né Missão desse maluco aí Casa abandonada E rapaz Ih, rapaz Vamos só Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Não tem nada Não tem nada Vamo embora É isso seu lugar? Vamo embora E você não ouve nada Eu... 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 Por favor não me diga, parceiro, o que você ouviu Eu... Eu... Diga o que você ouvi Eu não... Eu... Eu ouvi alguns ruis por cima do bar um pouco Ai, caralho Ih, o caramba Devia ter ido embora já, né E agora Só tem dois Hum, se só tem dois Ih, rapaz Ih, rapaz O que é isso? Por que você fez isso, mano? Por que você fez isso, cabaço? Você está bem aberto lá Vai, vai, vai Abaixa, filho da mãe Mano, por que que ele fez aquilo, mano? A gente ia escapar aqui sem... Sem nada, ó Toma na cabeça também Pra quê, tá ligado? Ai, caralho Vamos lá Nossa Esse foi bonito, hein Vamos lá, vamos lá Isso aí, mata ele que o cavalo vai embora Olha lá Ficou pendurado Cadê esse último puto, mano? Nossa, ele está lá atrás, ó Caraca Cadê o cara, mano? Peraí, vamos trocar de arma, né Vamos pegar a minha espingarda Boa Essa foi bonita, hein Olha lá Aí, um lá atrás, ó Olha que covardaço, mano Vamos lá Opa Para de tremer Aê Pronto Tem mais gente lá? Aonde? Olha onde o tio está Pronto Tem mais um cara ali, ó Morreu Meu Deus Olha o tio maluco ali, mano Tá bugando um pouco Meu Deus Ele está pegando fogo e tudo Não para de vir, gente Boa No bonezinho Vai com essa boininha aí, ó Toma Outro Ih, o caramba Ele está pegando fogo Está pegando fogo, bicho Faustão estaria com muito medo agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira desse puto que está fugindo Eita Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Nossa, sai devagarinho Corre Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mano, você viu o cara Ia embora O maluco estava de costas O outro apareceu E deu um tiro Vai, vai tomar no rabo Ei, rapaz Eu vou com o tio Vambora, vambora, vambora Tio maldito Vambora, vambora Pegar a faquinha Abaixa, 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 filho Abaixa, filho Meu Deus Boa Saquei o guarda Ah Não Arthur Vai, mano Nossa, bugou bonito agora Vamos lá, vamos lá Eita Não, eu quero Vingar Olha lá Boa Acho que não fui eu que acertei Mas tudo bem Ah Boa 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 Vambora Volta só um Cadê ele? Pronto Pronto Conseguimos Que cagada, hein Que cagada Não, 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 não Negócio que era pra ser mó fácil, tá ligado E o que eu posso pegar aqui? Desculpa Ah, posso saquear o guarda Negócio que era pra ser mó fácil Tipo, duas vezes deu merda pro burrice, tá ligado Puta merda Eu vou te contar Talvez a missão foi divertida Isso eu não posso Não posso negar O que a testemunha tá investigando? Ei, 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 ei Filho da mãe, filho da mãe Vamo pegar aquela testemunha Vai, vai, vai Vamo, vamo, vamo Vamos ali Vai Ai, se ferrar, mano Pisar na sua cara Não, 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 não E é com isso Aí a gente tem que lidar com todas essas merda E ainda com a testemunha Pelo amor de Deus, mano Amém